Black Watch Black Watch é filho de orneiro, com um excelente biótipo para produção de carne e estrutura óssea destacada. É um touro profundo, comprido e com facilidade de acabamento. Fenotipicamente é muito correto, com características raciais bem definidas. Reúne dados de déficit destacadas para peso ou desmame, final e produção de leite. Uma excelente opção dentro da bateria de Aberdeen Angus.